Música Estamos aqui protocolando rapaz Chamada geral para os vereadores na câmara do seu bairro em Sapopei Acabamos de protocolar um pedido para que cada vereador dessa casa Participe da câmara do seu bairro no Jardim Sapopei No céu roxo da China, dia 27 Só em São Mateus e agora em Sapopei É que nós estamos notificando cada vereador São Mateus Somos nós Música 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 Música